Extentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Extentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Extentíssimos Vereadores da Câmara Municipal, Extentíssimos Membros da Assembleia Municipal, Extentíssimos Senhores Representantes das Instituições do Conselho, caros bracarenses, o 25 de Abril foi um momento marcante para Portugal e comemorar os 50 anos da Revolução é um feito inigualável. É indiscutível a transformação da nossa sociedade, tendo sido proporcionado o início de um processo sem retorno da afirmação da liberdade e da democracia. Uma primeira palavra vai para os militares de Abril e para o movimento popular que, nesse dia, desencadearam uma transformação social e política resultante desse feito histórico. Quero aqui saudar todos os portugueses que nos anos seguintes se mantiveram firmes na defesa do pensamento livre e democrático, lutando contra quem pretendia colocar em causa a liberdade e a democracia. A eles temos de agradecer o fato de estarmos aqui hoje, em plena liberdade, sem medos nem receios. Há 50 anos iniciámos um caminho, mas a consolidação e aplicação dos seus princípios levaram largos anos a atingir e que diariamente estamos a aperfeiçoar. Mas, envolvidos estes anos, como está Portugal? Encontrei esta passagem, muito interessante nas farpas, Dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão, de 1871. O país perdeu a inteligência e a consciência moral. Os costumes estão dissolvidos, as consciências em demandada, os caráteres corrompidos. A prática da vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja desmentido. Não há instituição que não seja escarnecida. Ninguém se respeita. Não há nenhuma solidariedade entre os cidadãos. Ninguém crê na honestidade dos homens públicos. Alguns agiotas felizes exploram. A classe média abate-se progressivamente na impossibilidade e na inércia. O povo está na miséria. Os serviços públicos são abandonados a uma rotina dormente. O desprezo pelas ideias em cada dia. Vivemos todos ao acaso. Perfeita, absoluta indiferença de cima a baixo. Toda a vida, toda a mocidade arrasta-se envelhecida das mesas das secretárias para as mesas dos cafés. A ruína económica cresce, cresce, cresce. As quebras sucedem-se. A sorte dos operários é lamentável. O salário diminui. A renda também diminui. O Estado é considerado na sua ação fiscal como ladrão e tratado como inimigo. É impressionante que, olhando para este texto, Portugal encontra-se imutável. Neste dia é essencial refletir sobre a completa letargia em que o país se encontra. Os portugueses enfrentam uma grave crise habitacional com altos impostos sobre os cidadãos e empresas. O aumento dos preços dos imóveis e a falta de habitação acessível tornaram-se uma realidade preocupante em muitas regiões do país, estando Braga nesse radar. Os portugueses não conseguem encontrar habitações quer para comprar, quer para arrendar a preços acessíveis. Este drama tem um especial enfoque nos nossos jovens que, com salários baixos, são incentivados a emigrar, continuando o país numa sangria dos nossos jovens mais qualificados. Altos impostos sobre os cidadãos significa menos dinheiro no bolso dos portugueses para poupar, investir e consumir. Altos impostos sobre as empresas significa limitar a capacidade de investimento e criação de emprego. Tudo isto representa um entrave ao crescimento económico. Ao mesmo tempo, continuamos sem a eterna reforma da justiça. Esta é lenta e não possui meios para combater a corrupção. Não é novidade nenhuma que os tribunais estão congestionados. Temos de determinar, com os expedientes dilatórios, o Ministério Público não tem meios, o que conduz à amorosidade na investigação e, consequente, prescrição dos processos. A nossa saúde está doente. Com milhões de pessoas sem médico de família, milhões de consultas em lista de espera, com serviços fechados durante o ano passado. Temos vivido uma instabilidade na educação básica e secundária. Há falta de professores, o que vai ser agravado nos próximos anos com previsíveis aposentações. Quem sofre com tudo isto? Os alunos. Por fim, quero apenas referir que a revolução da transição digital já está à nossa volta, com um grande impacto na vida das pessoas, das empresas e da própria administração pública, provocando alterações profundas na nossa economia e no mercado de trabalho. Temos de estar preparados para esta revolução. Mas para enfrentar estes desafios, é necessário que o país tenha a ambição de querer prosperar e possuir uma economia dinâmica e competitiva. Necessitamos de políticas reformistas e de investimentos certos, pois só assim conseguiremos catapultar o nosso país, garantindo um futuro promissor a todos os portugueses. O meu desejo é que, em 2024, o ano em que assinalamos 50 anos do 25 de Abril, seja marcado por este ímpeto reformista verdadeiramente transformador da nossa sociedade. Em resumo, temos de mudar o trajeto que o nosso país tem seguido. Não podemos continuar a ser um país adiado. Temos de alterar o paradigma de que o país tem seguido e estar à altura de cumprir Abril. Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva a democracia! Viva a democracia!